Sujeira, doença, transtornos. Essa é a rotina de milhares de moradores do Espírito Santo. Eles são obrigados a conviver com um pó liberado pela maior mineradora do país. Viviane Rosa esteve em Vitória para ver de perto os estragos e também para mostrar a mobilização da comunidade para acabar de vez com essa poluição. O apartamento com vista para o mar e varanda espaçosa enche os olhos desse casal de aposentados. O plano era usar a área aberta para receber amigos e até fazer um escritório à beira-mar. Vou pôr o computador, vou pôr uma rede para eu curtir o resto da minha saúde e vai ser maravilhoso. Depois de três semanas que a gente estava aqui, nós descobrimos que a gente tinha que fechar a varanda, que na compra vinha até aqui os vidros, porque a gente recebia muito pó do aço. A poeira é tanta que às vezes nem mesmo o blindex é capaz de barrar a sujeira, que entra pelas frestas. Da varanda, que está sempre quente e abafada, dona Marlene tira todos os dias essa quantidade de pó. Nós pensamos que era só uma temporada e ficamos observando como que vinha, de onde que vinha esse pó. E fomos verificar com os vizinhos também, tinha os mesmos problemas. Não só os vizinhos do prédio. O pó preto também atinge o condomínio ao lado, os moradores de bairros distantes e até de outra cidade. Seu Sebastião diz que para manter a casa limpa é preciso fazer mais de uma faxina por dia. Passar um pano molhado na sua varanda, ele sai preto, naquele pequeno espaço. Daí a duas, três, você passa de novo e ele sai preto. A poeira que invade a casa dos moradores de Vitória e Vila Velha sai da empresa Vale. A indústria está instalada no centro urbano da capital do Espírito Santo. No processo de transformação do minério de ferro, essas partículas bem finas do metal são levadas pelo vento e se espalham pelos dois municípios. Há estudo que diz o seguinte, e é jogado de particulado por hora aqui no estado uma tonelada, acredite se quiser. As áreas mais atingidas são essas duas ilhas que ficam de frente para a indústria. Para ter um imóvel aqui, o comprador paga caro e mal pode desfrutar do patrimônio. A gente vive enclausurado dentro de casa e uma perda de qualidade de vida é enorme. Isso é um atentado contra a nossa liberdade. Aqui fora é um problema sério material. A gente não pode ficar aqui, o pó domina tudo, como vocês podem ver, a casa, a planta, é tudo impregnado. Eu parei de pintar a casa, eu parei porque é uma coisa sem fim e um gasto enorme. Nem o cachorro escapa da sujeira. Na Praia da Costa, que também recebe o vento carregado de poeira, as janelas e varandas fechadas, apesar do dia ensolarado, denunciam quanta gente é atingida. E esse médico alergista faz um alerta. As partículas de minério que se dispersam no ar podem estar agravando o estado de saúde de quem tem problemas respiratórios. Doenças crônicas, como enfisema, que é uma doença pulmonar, a asma, a rinite, a conjuntivite, mesmo doenças de pele, pioram nos ambientes poluídos. Então, se você pegar uma criança em Vitória e uma criança lá em Vendanova, você vai ter dois comportamentos diante da mesma doença. A criança de Vendanova vai ter menos asma do que a criança de Vitória. A criança daqui vai ter uma asma mais frequente e mais grave. E não é difícil encontrar por aqui reclamações que vão além do incômodo provocado pela sujeira. Nariz de ventupido, a gente tem dor de cabeça demais. Não sou eu. Todas as pessoas que eu converso queixam desse problema. A gente tosse muito, sabe? E é horrível também, é muita poeira. Dizem que o rio é poluído. Minha filha estudou cinco anos no rio e ela lá não tinha o problema que tem aqui. E não é só isso. Ambientalistas também acusam a indústria de poluir o mar. As espécies marinhas não resistem a isso. Em meio a tanta reclamação, esse artista plástico transformou o problema em arte. Ele usa o pó de minério que se acumula aqui no ateliê como matéria-prima. Em todos esses quadros, há uma crítica contra quem o capixaba acusa de transformar a paisagem em pó. Acumula a poeira aqui em cima e com o dedo esfregando a poeira são feitos os desenhos. No caso, as consequências dessa poeira para a nossa saúde, para os equipamentos eletroeletrônicos e para a higiene da cidade. Mas a pior consequência para a saúde dos capixabas é a poluição invisível. São os gases que emanam lá da ponta de tubarão e as micropartículas que entram profundamente nos nossos pulmões. A Associação Nacional dos Amigos do Meio Ambiente foi a Justiça contra a Vale. O diretor quer que a indústria indenize os donos de imóveis atingidos e também as pessoas que têm problemas de saúde causados pela má qualidade do ar. Mas a principal reivindicação é que a empresa resolva o problema. Que a poluição da Vale seja reduzida a níveis aceitáveis pelos órgãos de controle do meio ambiente e de saúde pública. Caso ela não cumpra por isso, num prazo a ser determinado pelo juiz, ou que foi pedido pela ação, é que se caça a licença ambiental até que ela cumpra isso. A sentença do juiz ainda não foi dada. Mas num termo de compromisso ambiental firmado com associações de moradores e o Ministério Público, a Vale se comprometeu a tornar a empresa menos inconveniente à população. Parte do acordo já saiu do papel. Um dos pátios onde o minério é estocado foi totalmente cercado por essa tela chamada WindFence, uma tecnologia inédita na América Latina. Essa cerca tem o objetivo de reduzir a velocidade do vento que passa sobre as pilhas. Ao reduzir a velocidade do vento, você reduz a emissão de poeira desses pátios. Segundo a empresa, a eficiência da cerca de vento é de 77%. O gerente de desenvolvimento sustentável garante. Até julho de 2011, todos os pátios de estocagem do pó de minério vão estar cercados. O investimento total é de cerca de 500 milhões de reais. O nosso objetivo, o objetivo da Vale, é fazer com que essas emissões sejam minimizadas ao máximo. Então, nós estamos instalando a WindFence e o nosso objetivo é buscar outras melhorias no sistema de controle ambiental, de forma que essas emissões sejam o mais próximas possível de zero. Quem sabe, no Carnaval de 2012, a marchinha criada pelo artista dos quadros desenhados a pó, lembre um tempo que ficou no passado. É cofe, 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 pulmão dodói a protestar, casa suja é chiqueiro, computador sem funcionar. Eu digo e repito, socorro Benedito, tá chovendo ferro, ficando tudo sujo aqui no meu lugar.